Escute isso, no livro de Neemias, no capítulo 1, no versículo 4, está escrito que depois de Neemias receber uma triste notícia, Neemias sentou, Neemias chorou, e durante alguns dias Neemias se lamentou, exatamente nessa ordem. E o que eu acho mais lindo é que esse mesmo versículo 4 também diz que depois de sentar, chorar e se lamentar, Neemias se pôs a orar e a jejuar ao Deus dos céus. Ou seja, mesmo triste, mesmo abalado, mesmo completamente arrasado com aquilo que ouviu, com aquilo que ficou sabendo, com aquilo que chegou aos seus ouvidos, ainda assim Neemias se manteve posicionado em Deus através de oração e de jejum. E foi através desse mesmo posicionamento em Deus que Deus confirmou Neemias para realizar uma grande obra. Percebe a lição? É normal acontecer coisas que vão nos deixar tristes. É normal chegar coisas aos nossos ouvidos que vão nos deixar abalados e completamente arrasados. Agora, o que não é normal é essas coisas roubar o nosso posicionamento em Deus. O que não é normal é essas mesmas coisas que chegam aos nossos ouvidos nos impedir de estarmos posicionados em Deus. Eu sei que talvez hoje você tenha todos os motivos do mundo para estar completamente triste, abalado e arrasado com aquilo que você ouviu, com a notícia que chegou até você, com aquilo que chegou aos seus ouvidos. Mas a palavra de Deus para você hoje é essa, se mantenha posicionado em Deus. Porque será através desse seu posicionamento Nele que Deus há de confirmar a grande obra que Ele tem para fazer em você e através de você. Então receba essa palavra e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.